Você já imaginou um dia que uma das maiores empresas do mundo dos games, a Ubisoft, corre o risco de deixar de existir? É, por essa eu não esperava, e vocês? Mas é o que a gente vai tratar aqui hoje nesse vídeo. A Tessente, empresa chinesa que tem cerca de 10% das ações da Ubisoft, mostra interesse em comprar a maior parte das ações e assim se tornar sócia majoritária e tomar controle da empresa. O que será que vai acontecer com a Ubisoft se isso acontecer? A Tessente, para quem não sabe, é uma empresa que tem o PUBG como seu maior sucesso, mas é uma empresa focada mais para o público mobile, jogos de serviços e jogos mobile. O que eles fariam com as franquias da Ubisoft de tanto sucesso que tanto amamos? Jogo de caixa? Jogo caça a níquel? Não sei, mas eu acredito que a Ubisoft indo para as mãos da Tessente é isso que vai acontecer. Um monte de Assassin's Creed mobile, Dead Vision mobile, Far Cry mobile, jogos baseados em serviços, que é praticamente que 99% dos amantes aí da Ubisoft não gostariam de ver. Mas a esperança é a última que morre e a gente teve uma experiência parecida com o que a Ubisoft está vivendo hoje, há alguns anos atrás com a Capcom. A Capcom, para quem não se lembra, depois do fracasso do Resident Evil 6, ela esteve numa situação bem parecida, com todas as suas franquias consagradas, tudo em baixa, não conseguia emplacar nenhum jogo em sucesso, tudo flop absoluto, até que ela tomou uma atitude. Fez uma engine nova, uma engine gráfica nova, que é a R-Engine, que tem aí em todos os seus jogos, os novos jogos da Capcom. Veio com Resident Evil 7, que trouxe tudo aquilo que consagrou a franquia Resident Evil, e trouxe uma visão nova, que era a visão em primeira pessoa, rebutou suas franquias, fez remake dos seus maiores sucessos, veio com Street Fighter extremamente polido, e depois disso a gente viu que hoje a Capcom só vem acertando. Está estourando com Monster Hunter, está aí explodindo com Street Fighter, está muito bem com Resident Evil, mesmo com muitas pessoas torcendo o nariz para o Village, ele foi um sucesso absoluto de vendas. Resident Evil 4 Remake, sucesso absoluto, e ela estava numa situação bem semelhante da que se encontra hoje a Ubisoft. Então tem esperança, o que seria a solução? Eu acredito que se a Ubisoft fizesse uma nova engine, ou nem que fizesse uma do zero, como a Capcom fez, mas talvez usasse até a Real Engine, a 5, que está fazendo muito bem, feito vários jogos de extrema qualidade, com expressões faciais lindas, cenários lindos, com um desempenho muito bom na maioria dos seus jogos, seria um bom caminho para começar para a Ubisoft. Ela tem tudo para virar esse jogo, apostando aí numa nova engine, trazendo suas franquias de sucesso de volta à vida. Quem não gostaria de ver um Prince of Persia Remake, com um gráfico na Unreal Engine 5, uma nova engine que eles venham a utilizar? Com certeza daria certo que ele queria jogar um novo Splinter Cell, um remake do Splinter Cell. Tenho certeza que muitos iriam gostar de ver. Da sequência no que está dando certo, que é o The Crew, um novo The Division, de volta à Nova York, já que o primeiro deu muito certo. Ghost Recon Wildlands 2, Ghost Recon Wildlands foi um sucesso absoluto, um Wildlands 2 encaixaria muito bem, um Assassin's Creed 1, 2, aquela trilogia inicial que fez muito sucesso, o remake, também tenho certeza que aos moldes atuais de jogabilidade, ia dar super certo, como eu disse. Ao meu ver, a Ubisoft tem a faca e o queijo na mão para virar esse jogo sem precisar vender para a Tecente. E eu espero que, de verdade, que a Ubisoft não venda nem para a Tecente, nem para a Microsoft, nem para a Sony, porque ela é uma empresa que, para mim, tem as melhores franquias atualmente, dar-se para o meu gosto do mundo, do universo e dos games, a maior coletânea de franquias que me agradam, e eu não gostaria de ver isso aí, se perdendo tempo, virar apenas história, que é o que a gente está vendo, infelizmente, com a Konami. E aí, e o que você acha sobre isso? Deixa nos comentários o que você acha do futuro da Ubisoft. Qual seria a solução que você colocaria como opção aí para a Ubisoft? Deixa seu like também para ajudar o canal, se inscreve, e se você quer jogar junto aqui comigo, live toda segunda, quarta e sexta, a partir das 10 da noite. Vem jogar comigo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui.